Eu te faço amor Os pares do mundo tão perto Mas se desencredo O que te deu peça a dor Essa razão faz o glória Tu és minha estrada Meu filho, meu filho Tu rindo, que lê no teu povo Te escudo de novo, chamando por mim Tu és a razão, mas o irmão Tu és minha estrada Meu filho, meu filho O que lê no teu povo Te escudo de novo, chamando por mim Embora eu não fale de quem Eu me enxergo Com a força que vem de ti A cada momento que passa Reviva esta graça De ser destinal a ti Tu és a razão, mas o cara Tu és minha estrada Meu filho, meu filho